Oi gente, tudo bem? Estamos aqui para o primeiro vídeo do ano de 2019. O título é 1822, de Laurentino Gomes. Bom, quem segue o canal aqui já sabe que eu estou lendo essa trilogia, né? Eu já li o primeiro livro, já fiz a resenha, já postei aqui no canal, que é o 1808, que vai falar sobre a vinda da família real para o Brasil, né? Dom João VI e tudo mais. Já tem a resenha, procura aqui no canal. Esse livro aqui, o 1822, é o segundo livro da série, que vai falar sobre Dom Pedro I, a independência do Brasil, tá? E o terceiro livro, é o 1889, que vai falar sobre o golpe da república e Dom Pedro II. Bom, eu comentei no primeiro vídeo porque, né, eu quero ler esses livros. Eu acho assim, a gente fica muito refém dos nossos professores de história durante os anos escolares. Eu, por exemplo, eu tive uma professora da quinta ou oitava série e um professor do primeiro a terceiro colegial. Então, eu tive duas referências ali, você fica meio que confiando, né, no que o professor diz. Por quê? Porque na época que eu estudei, não tinha esse tipo de livro para você comprar com linguagem fácil, dirigido ao público leigo, né, com uma leitura agradável, assim, para você saber mais sobre aquilo. Então, você ficava ou confiando no seu professor e nos livros do MEC, ou nas minisséries da Globo, né? Então, eu estou fazendo esse exercício agora de ler outras fontes, de procurar saber mais sobre a história do Brasil, para ver quais enganos, assim, a gente pode ter cometido de interpretação e tudo mais. Conforme eu já falei no primeiro vídeo, é uma leitura fácil, agradável, uma linguagem bem simples, assim, então, mesmo que você não esteja acostumado a ler sobre o assunto, acho que você vai gostar, tá? É bem contextualizado e é uma leitura muito gostosa, muito prazerosa. Participação especial do Conan. Está vendo aqui, né? Espero que ele não me morda, porque esse gato é doido para morder as pessoas. Bom, então, o que acontece? Esse livro aqui, né, ele vai passar a limpo alguns mitos históricos. Então, o Dom Pedro I, por exemplo, né, conhecido como Dom Pedro IV, de Portugal também, ele sempre foi descrito e mostrado nas minisséries da Globo como um devasso, um mulherengo, sem vergonha, afogado pra caramba, tipo um playboyzinho, né? E ninguém, nunca vi falar em nenhuma minissérie, novela, olha que eu adoro minisséries, adoro novelas de época, você nunca ouviu falar assim, olha, o Dom Pedro I, quando ele foi pra Portugal pra lutar contra o irmão dele, né, que foi no fim da vida dele ali, contra o Dom Miguel, que havia usurpado o trono, ele se dedicou pra caramba, ele foi um herói de guerra, né, inclusive depois ele ficou doente e morreu, super jovem, ninguém fala isso daí, o pessoal só tem aquele foco de ele era galinha, ele traiu a mulher, a Marquesa de Santos mandava no país, enfim, essas coisas, então é bem legal a maneira como é contada a história aqui, que mostra outras facetas do nosso primeiro imperador. Outra coisa muito bacana também foi esse negócio da desmistificação do Grito do Ipiranga, se você for ao Museu do Ipiranga, você vai ver lá um quadro enorme que tem, que é o Grito do Ipiranga, então mostra o Dom Pedro todo heróico, todo limpinho, bonito, fardado, né, e o pessoal ali ao redor, uma pá de gente ali ajudando e tal, parece que foi um momento maravilhoso, assim, e não foi, o livro conta que a viagem que ele fez, ele estava em Santos, né, na casa dos parentes do José Bonifácio, que foi um dos grandes conselheiros dele, e dizem também que ele tinha ido visitar a Marquesa de Santos, ele teve que subir a serra, daí ele se sujou, ele teve diarreia nessa semana, teve um piriri doido, entendeu? Ele chegou super cansado pra dar o tal Grito do Ipiranga, então não foi uma coisa tão heróica assim, foi uma coisa meio que planejada, e meio, com pouco público, não tinha tanta gente lá, tanto que eles contam, o autor conta aqui que tinha a guarda imperial só com ele, e mais uns cinco, seis colegas ali, né, que o acompanhavam, então a coisa não foi tão glamurosa como a gente imagina. Outra coisa interessante é que a gente vê na imagem ele num cavalo e tudo mais, em cima de um cavalo com a espada, independência ou morte, e o padre que tava junto ali falou que ele tava em cima de uma besta baia, que eu imagino que seja o quê? Um tipo de jegue, sei lá. E é um bichinho lá, super modesto, não é? Um cavalo lindo, né, e todo chique. Então, mais uma coisa, você imagina assim, aquela imagem que a gente tem, e o cara em cima de um jumentinho ali, uma besta, né, dando o grito do Ipiranga. Então, é bem legal você ver a realidade dos fatos. Uma coisa que eu quero falar pra vocês é sobre o Museu do Ipiranga. Eu morei a vida toda em Guarulhos, né, na Grande São Paulo, então eu fui várias vezes ao Museu do Ipiranga, porque até que é relativamente perto. Se você é de São Paulo ou tiver a chance de visitar o Museu do Ipiranga, vá, porque é muito legal, é muito bonito, os jardins são lindos, o prédio é maravilhoso, é muito legal. Eu sei que agora parece que tá fechado pra obras, né, nos últimos cinco anos aí, acho que tá demorando pra caramba essa obra pra ficar pronta. Inclusive, muito se investe em várias bobagens, né, e não em coisas importantes como o museu, mas se você tiver a chance e tiver aberto o museu, não perca esse passeio, porque é um passeio muito legal. Eu fui várias vezes já e toda vez que eu vou lá eu fico bem impressionada com a grandeza do museu mesmo, do palácio mesmo, e com a beleza dos jardins. Então o livro vai começar falando, né, contextualizando ali, a volta de Dom João VI para Portugal. Ele ficou no Brasil de 1808 a 1821, vários anos, e graças à vinda da corte, conforme eu falei no primeiro vídeo, né, sobre essa série, muitas coisas vieram com a corte, porque eles não iam ficar aqui sem conforto. Então saneamento básico teve que fazer, bibliotecas, museus, abriu os portos pra comércio com outras nações, enfim, várias coisas. Teve coisa ruim? Claro que sim, mas muitos benefícios foram feitos também, até que, claro, pra ajudar a própria família imperial. A corte toda veio, tipo, era quase 15 mil pessoas, eu não lembro direito, mas era de 12 mil a 15 mil pessoas. Muita gente veio com a corte, né, e com o rei e a família real. Então muitas coisas foram feitas. E isso é muito bacana. Então mostra que as cortes portuguesas, como Portugal ficou abandonado lá, exigiam a volta de Dom João VI. Então ele foi embora, meio que obrigado mesmo, e deixou Dom Pedro I tomando conta do país, como príncipe regente. É claro que essa foi uma tarefa apavorante pra Dom Pedro I, porque ele era jovem, mulherengo, tava vivendo aí, né, as grandes alegrias da vida e de ser um príncipe, teve que assumir a bucha toda. Bucha por quê? Porque ficou um monte de problemas pra ele resolver, né, e também o pai dele levou o dinheiro embora, não tinha um tostão. Então, realmente foi uma grande bucha que ele teve que resolver. Imagino que ele devia ter ficado apavorado. E no início, Dom Pedro até que obedecia ao pai dele, ficou aquela história de vamos fazer um Reino Unido, vamos manter, né, uma obediência a Portugal, até que ele viu que era uma coisa insustentável, porque o Brasil já tinha uma grande autonomia, já tava com uma estrutura ali formada, as maiores cidades já estavam bem melhores do que antes, então não tinha como você ser submisso a Portugal. E daí o Dom João VI meio que percebeu aquilo, né, que se ele fosse embora ele ia perder o país. E foi realmente o que aconteceu. Tem até um trecho que fala sobre isso aqui na página 65, olha só. Às vésperas de embarcar de volta para Lisboa, em 1821, Dom João VI deram um sábio conselho ao filho Dom Pedro, nomeado príncipe regente. Pedro, se o Brasil tiver de se separar, antes que seja para ti, que me has de respeitar, do que para qualquer um desses aventureiros. O que ele queria dizer com isso? A América Latina, a América Espanhola, né, ela foi colonizada pela Espanha e foi toda desmembrada. Então a gente tem vários pequenos países. E tinha vários, assim, golpistas lá, vários revolucionários que um lá tomava o poder, né, tinha o golpe de Estado. Daí vinha outro e tomava o poder de novo. E fazia aquela matança. E o Brasil foi, bem ou mal, né, foi o único país que manteve a unidade ali na figura do Dom João VI. Então, Dom João achava isso daí, que se ele tivesse que perder o trono para alguém, que seria para o próprio filho, e não para um desses aventureiros, que muita gente tentava dar golpes, né. Inclusive a Inconfidência Mineira foi uma tentativa disso. E por isso que ele falou esse negócio, esses aventureiros. E no final, a presença de Dom Pedro I e Dom Pedro II no Brasil foi o que manteve, mais ou menos, essa união, tá. Até o golpe da República foi o que manteve esse país unido do tamanho que é, que é um país de dimensões continentais. Um destaque aqui é o capítulo 7, que vai falar sobre Dom Pedro I, sobre a personalidade dele. O que mais me chamou a atenção é mostrar, assim, né, ele gostava de tomar banho. Porque os outros parecem que não eram muito chegados em banho, né. E diz que ele gostava de tomar banho, ele era uma pessoa hiperativa, tinha talento musical, gostava de tocar, e até compunha algumas músicas, músicas, assim, até que boas, né. E ele gostava desse negócio de fazer exercício, e gostava de namorar e tudo mais. Foi casado duas vezes, primeiro com a Imperatriz Leopoldina, que é uma figura interessantíssima. Inclusive, até comprei o livro do Paulo Rezuti, para ler a biografia exclusiva dela. Estou muito ansiosa para começar a ler, que eu quero terminar essa série primeiro. E foi casado depois com a dona Amélia. E outra coisa muito interessante é que Dom Pedro sempre admirou Napoleão Bonaparte, né. Mesmo Napoleão tendo colocado o pessoal para correr lá de Portugal. E Napoleão foi realmente um gênio estrategista, né, na arte da guerra. E ele admirava muito Napoleão, e coincidentemente ele foi meio que parente do Napoleão. E por que isso aconteceu? Porque tanto a Leopoldina quanto a Amélia eram meio que parentes do Napoleão. De, ah, a irmã da fulana casou com não sei quem, que é parente do Napoleão. Então ele era meio que parente distante ali desse cara que ele admirava tanto. O capítulo 8 vai falar sobre a Imperatriz Leopoldina. Tem até a escola de samba, né, Imperatriz Leopoldinense em homenagem a ela. Eu acho que realmente ela não recebe o destaque que ela merece, que foi uma figura muito interessante, uma mulher muito inteligente, muito sensível, mas também que sofreu muito por essa sensibilidade toda, porque ela ficou muito depressiva no fim da vida, por causa das confusões com o Dom Pedro e tudo mais. Teve vários filhos, perdeu alguns filhos, o que é muito triste, mas é uma figura muito legal. Eu estou muito ansiosa para ler a biografia dela. O capítulo 9 vai falar sobre o José Bonifácio, né, que foi um conselheiro, um grande conselheiro do Dom Pedro, e mesmo eles tendo um brigado ali mais para frente, ele ficou sendo o tutor do Dom Pedro II. E tem também alguns personagens secundários, tipo o Thomas Cochrane, não sei se é assim que fala o nome dele, Cochrane, Cochrane, não sei. Que ele era um pirata, ele era um corsário contratado para defender as terras brasileiras. Por quê? Porque o pessoal acha que a independência foi super sussa, foi super sossegada. Não foi, teve briga, teve derramamento de sangue, muita gente morreu para defender o solo, porque quando o Dom Pedro falou, nós somos independentes, Portugal mandou, né, alguns soldados invadirem, principalmente para tentarem reconquistar esse território, foi a maior treta mesmo. Então, o Dom Pedro I contratou esse cara para defender o território, só que ele era um corsário, ele recebia para fazer isso, e ele chegava lá, pegava tudo para ele mesmo, judiava das pessoas, então é um personagem também secundário, mas que é bem destacado no livro. Uma coisa que é muito legal, que eu quero pesquisar mais, é que fala sobre o papel da maçonaria na independência do Brasil e depois na República. A maçonaria mexeu muito ali, tanto na independência quanto na República, e eu quero pesquisar mais sobre esse tema, porque eu adoro teorias da conspiração, vocês sabem disso, e eu acho que deve ter muita coisa para a gente descobrir ainda. Inclusive, a influência da maçonaria na construção de Brasília é um assunto que muito me interessa. O capítulo 18 vai falar sobre a Marquesa de Santos, sobre a personalidade da Domitila, e o caso dela com o Dom Pedro I, lembrando que o Dom Pedro I também ficou com a irmã dela, que era a Benedita, e quero saber mais sobre a vida dela. O Paulo Rezuch também fez uma biografia sobre ela, mas eu não vou comprar agora, deixa eu ler tudo que eu comprei, que eu tenho muito livro parado aqui ainda, esperando na fila para ser lido, e depois eu quero ler essa da Marquesa de Santos, e faço a resenha para vocês aqui também. Bom, o final do livro vai falar sobre a guerra entre ali o Dom Pedro I e o Dom Miguel, que era o irmão dele. Quando o Dom João VI morreu, teve as confusões todas lá em Portugal, a maior briga, a maior treta entre eles, e a filha do Dom Pedro I ficou como como princesa regente, acho que era Maria o nome dela, não sei o nome dela, não me lembro, mas ela ficou como princesa regente. E o tio, um dos irmãos mais novos do Dom Pedro, foi lá e tirou a menina do trono, usurpou o trono, deu um golpe de estado, e daí Dom Pedro foi lutar, e daí tem uma descrição aqui bem grande sobre o cerco da cidade do Porto, que Dom Pedro ficou lá na cidade do Porto em péssimas condições, tipo sem comida e tal, por muito tempo lutando, e ele lutou bravamente, que é o que nunca é dito aqui no Brasil, a gente tem aquela imagem do imperador safadão e mulherengo, mas isso não foi colocado, que ele lutou para caramba para libertar Portugal das garras do irmão. E o livro fala aqui, brevemente, também sobre Dom Pedro II, que essa sim é uma figura interessantíssima, eu tenho muito interesse em ler bastante coisa sobre a vida dele, porque ele foi realmente um homem excepcional. E fala que ele ficou, ficou órfão, pequenininho, porque a mãe dele morreu e o pai foi embora para Portugal, e a madrasta também, porque a madrasta, depois que a Leopoldina morreu, a Amélia cuidou dele, deu amor para ele, mas o coitado ficou sem pai nem mãe, ficou só com uma série de tutores. E a história de Dom Pedro II é muito interessante, inclusive a morte dele foi bem triste, no exílio, ele morreu na França, em condições péssimas, e eu acho que ele fez muita coisa pelo Brasil. Certamente foi um dos melhores governantes aí. E eu quero muito ler sobre a vida dele. E também há um capítulo legal aqui, que fala sobre a Constituição de 1824, considerado uma Constituição super liberal para a época e até para hoje em dia, que respeitava muito também o direito individual de cidadão. Então é bem interessante, para quem gosta de direito, dessa área aí, que fala sobre as Constituições, comparando várias Constituições, é bem interessante também. É isso aí, 1822 é um livro que eu super recomendo, eu gostei bastante da leitura, e quando eu terminar o 1889, cuja leitura está em andamento, eu faço um vídeo para vocês. Já leu esse livro? Gostou? O que você achou? Qual a sua opinião? Deixa o comentário aqui para mim. É isso aí, se você gostou, já sabe o que fazer. Dê o seu joinha e compartilhe com os seus amigos. Um beijo e até a próxima. Tchau, tchau!